Fala rapaziada do canal, olha só quem voltou aqui ó, XRZ1 na 300, olha a bonitona aqui que era do pai aqui Olha só, o que é que nós vamos colocar nela? Um guidãozão Viper rapaziada, o que é que vocês acham desse guidãozão? Todo mundo quer um bichão desse daqui pra colocar nela, pense como fica lindão, bora ver a montagem como é que tá E como vai ficar, bora abrir aqui essa caixa aqui ó, que tá lacrado ainda, bora ver como é que é esse bichão aqui ó Tira aqui Betinho, pra nós ver aqui, certo? Deixa eu ver, acho que abre aqui ó, abre nesse lado aqui Mas precisa tirar o, faz lá o estilete Bora ver aqui ó, como é que é ele aqui Olha aí rapaziada, vamos tirar ele aqui ó, tira ele aqui de dentro aqui Não é aqui ó, corta esses dois bichinhos aqui também, o bicho é bem amarrado viu? Pois é rapaziada, vamos colocar um guidãozão Viper na XRZ300, como é que vocês acham que fica? Se fica bom ou não, se você usa aí uma na sua moto aí, diga aí como é que você anda nela Como é que você sente o conforto da altura, tem muitas vezes que as vezes incomoda E mas só que, pelo tamanho dele, eu acho que é o conforto em, ah na giribilidade Eita rapaziada, o negócio de nome é difícil, de giribilidade Pronto, saiu rapaziada, ó, ele acredito que dá uma estabilidade melhor pra você pilotar Tanto em terrenos né, que seja como terra né, ou se não em carroçal Eu acredito que sim, bora nós aqui pra ver como é que tá aqui ó Já foi tirado aqui dentro da caixa, na da caixa é bonita Mas, ó, já vem com os alongador, ó, alongadorzinho já, ok? Bora tirar ele aqui ó, eita, o bicho é bonito rapaziada Deixa eu tirar ele aqui ó, se liga aí pra bagunça aí não rapaziada Ele vem, olha só, ele vem até em plastificado, olha Ele é preto, ó, pretão ó, lindo, lindo, lindo demais E esse daqui vai ser a luva que a gente vai colocar ó É, com detalhezinho esverdeado da Monster Da Monster, é isso mesmo ó, pra combinar com a cor dela Bora nós aqui, tirar aqui ó, de dentro da, tirar esse plástico de cima Olha aí rapaziada, ó o guidãozão Coisa linda demais rapaziada, gostei, gostei Olha, tem que ter uma marcaçãozinha aqui ó, pra centralizar Pera aí, tá meio desfocado rapaziada, pronto, focou ó Tem uma marcaçãozinha pra centralizar, o nomezão Vipe logo bem na frente ó E o tamanho dele galera, não é assim grande e exagerado não Pra quem passa em portas meio estreita, como o dono dela aqui que é o Betinho Nosso amigo aqui, inscrito do canal também, certo? Se não for inscrito, não ganha 50% do desconto, olha Brincadeira rapaziada, ó, certo? Bora colocar ele agora Primeiramente a gente vai fazer a montagem dos alongadores, né? Que é os alongadores aqui ó, certo? Que eles vão ficar aqui nessa posição aqui, certo? Vamos colocar primeiro ele Eu acho que ele fica show rapaziada, porque devido ao alongador Ele fica mais alto e fica melhor pra gente pilotar Vou começar a desmontar logo aqui a parte desse zapo trecho aqui ó Tira a luva, espelho, essas coisas aqui ó Que é melhor pra gente desmontar enquanto ela estiver segurada aqui no suporte Aí por último é que a gente coloca A gente vai colocar o guidão aqui, o alongador E a gente começa a montar as coisas de volta Vamos começar aqui pela parte desse, daqui do freio Depois a parte de acelerador Eu venho pra cá e tiro aqui Desmontar aqui, pra se eu tentar Inscreva aqui ó Os parafusos, já tirei aqui a senha Agora eu vou tirar essa daqui Ó, já foi tirado Agora falta só esse daqui ó Aí tirar, eu tirei o guidão fora Agora eu vou tirar aqui ó O guidão E falta só esse aqui Se essa travazinha aqui é um suporte Prende aqui o guidão na mesa Olha aí rapaziada, tá pronto aí Olha só o style Rapaziada, ficou linda demais cara Ó, além de que a posição de pilotagem dela é totalmente incrível né Porque ele é mais alta, fica lindo demais Vou montar aqui só pra vocês verem como é que ficou aqui o style dela aqui ó Bom, vou ver aqui Ê, saudade da minha bichona viu Era minha pessoal Pra quem não conhece Pra quem chegou agora no canal Essa moto aqui era minha Fiz um negócio com o atual dono dela né Troquei na Broiz Que é a atual moto minha Que eu coloquei no local Num lugar dessa daqui Sempre que eu senti muita saudade Na verdade Rapaziada Ela é uma moto Incrivelmente Boa e macia Tirando aquele velho detalhezinho Da trinca né Mas fora isso Vou dar uma voltinha lá Agora pra vocês verem Pra mim testar Como é que é a digeribilidade Da pilotagem Pronto Questão de digeribilidade Não dá pra mim não viu A pilotagem dela Como é que vai ser aqui Cara, eu acho maravilhoso Quando você monta nela Você sente uma moto imponente Boa né E forte Pera aí Deixa eu só dar um toquezinho aqui Olha aí Dá uma voltinha nela aqui Pra gente ver como é que tá Como é que é a sensação de disco Na minha pilota De injetar Tá aí A posição de pilota Ela tem muito boa Devido ao O dão Maravilhoso Rapaziada A moto imponente Devido ao guidão Ela levanta mais ele Fica melhor pra você pilotar A posição de pilotagem Já é boa E com esse guidão Um pouco mais alto Devido Aqui os alongadores Fica muito melhor Quem chega aqui A altura que ele fica Se não me engano É 28 milímetros Que ele chama 28 28 alguma coisa Se não me engano De altura Certo E fica muito bom A posição de pilotagem Dela aqui Fica show demais Gostei Aí Gostou Como é que é Sérgio Tem um descido aqui Na sua moto O que vocês acham Diz aí Se você gostou Desde o dia Que você colocou Ou teve alguns detalhes A mais Que você não gostou Nele Sério que aqui É um guidão Que não tem defeito Rapaziada Principalmente Que ele é um guidão Resistente Eu já coloquei Um desse aqui Numa broide 160 O cabo deu Três quedas Pesadas nela Só relou O bico Aqui ó A ponta Do guidão Mas não Entortou E nem empenou Muito bom Viu Recomendo Vai pisão Beleza Valeu Gostou Vai lá Deixa aquele joinha Fortalece aqui O canal Se inscreva Se você não for inscrito E deixa aquele comentário Bacana E ativa o sininho Das notificações E valeu Juran de Motos Tudo sobre motos Você encontra aqui